MÚSICA Quanto tempo esperei O que eu tinha com você E no peito eu guardei Um vazio que cresce mais Olhando pra trás E enxergo você sorrir Tudo o que eu devo dizer Já disseram pra você Vai vivendo sem saber O quanto me faz feliz Não esperei demais Eu senti muito mais por você E não aprendi A palavra esquecer Não quero aprender Estou lembrando até o fim E se olhar pra mim vai dar Se a saudade não passar E a dor não perdoar Vai fingindo sem estar Talvez nunca existiu O momento em que eu sorriu Que verdade por alguém Quantas vezes procurei A resposta em você Demorei pra perceber O que eu espero É demais O que o tempo não faz É se parar a esquecer Eu não quero aprender Eu não quero aprender Eu não quero aprender